Em 2023, uma equipe de jornalistas multimídia do Brasil, Estados Unidos e França, embarcou em uma jornada pela calha do rio Solimões. Nela, testemunhou um evento que parecia indicar uma mudança fundamental para a paisagem e para a vida na Bacia Amazônica. O poderoso bosque tropical, banhado pela bacia hidrográfica mais caudalosa do planeta, dava sinais de um estresse sem precedentes. Na parte média do barrento rio Solimões, próximo aos lagos Tefé e Coari, extensos corpos d'água e braços de rio evaporavam, numa vazante sem fim. Ao navegar e caminhar por comunidades indígenas e ribeirinhas como Betel e Porto Praia, a desolação era tão palpável quanto o mormaço que subia das areias aquecidas. O espanto com o tamanho da seca, o isolamento e a escassez de recursos rondavam as populações para as quais a água dos rios está intimamente ligada a todos os aspectos de seu cotidiano, ameaçando a sobrevivência de gerações inteiras. Historicamente acostumadas aos ciclos de seca e inundação deste ecossistema, as populações testemunhavam transformações que se materializavam em paisagens de uma surrealidade sombria, quase extraterrestre, marcadas pelo calor escaldante e pela atmosfera rarefeita. À medida que os rios secavam e as temperaturas dos lagos alcançavam recordes sucessivos, a vida humana e selvagem se via forçada a lutar para sobreviver em meio ao calor intenso. O que a equipe de jornalistas entenderia a seguir, ao presenciar as tragédias e conversar com vários cientistas, evidenciava um futuro desafiante. A urgência por resposta sobre o estado da bacia hidrográfica mais importante do planeta e os prováveis desdobramentos das mudanças históricas pelas quais ela passava. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Abertura